A Polícia Militar de Vila Rica recuperou o veículo Prisma, furtado em Brasília, Distrito Federal, no ano de 2016. Após oito anos, o carro foi localizado em posse de um senhor de 50 anos, que foi conduzido pela PM. O soldado Romário traz mais informações sobre a ação que resultou na recuperação do veículo. A viatura de serviço em Rondas, pelas imediações do bairro Bela Vista, nas proximidades da Prefeitura Municipal, visualizou o veículo Chevrolet Prisma de Pouro Branco. E ao proceder à abordagem, foi constatado que a folga do veículo não dava checagem. Após especular o condutor, o mesmo não sabia informar, porque relatava que tinha comprado o veículo há seis meses de uma pessoa que ele não conhecia. Desta forma, a equipe de serviço se aprofundou na checagem. E ao fazer a checagem do veículo, do motor do veículo, foi constatado que esse veículo era produto de furto da cidade do Distrito Federal de Brasília. No ano de 2016, esse produto foi tomado de furto. Desta forma, o indivíduo, aparentando já ser um senhor de idade, foi conduzido até a sede do 23º BPM, foi confeccionado o boletim de ocorrência, o mesmo foi enquadrado do crime de receptação encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. O policial militar está nas ruas, trabalhando, abordando, para que você, cidadão de bem, possa se sentir seguro.